Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereador Renato, eu tenho certeza que é um dos momentos mais emocionantes do senhor aqui nessa casa, o dia de hoje. E quero fazer uma saudação especial ao meu amigo Rafa Gubert, a Bárbara, a dona Marisa e a neta dele, né Rafa? Que era, né, vereador Denise? É o grande orgulho do Norberto. Sem dúvida nenhuma. E acho que aí e o vereador Renato passamos por uma situação muito igual, né? O vereador Renato perdeu o Norberto, eu perdi o Inácio. E os dois viviam conversando. Um fanático do Caxias e um fanático do Juventude viviam conversando sobre a década de 70 dos clubes de Caxias. Era a história pura, uma conversa dos dois sobre futebol. E eu me lembro muito, vereador Fiusa, que quem nos recebia para entrar no plenário era o Norberto. Era o primeiro ataque embaixo, antes da sessão. Nós chegávamos, estava o Norberto recebendo todo mundo. Todo mundo era recebido pelo Norberto. E aí, ele era tão discreto, ele era tão discreto, que ele não comentou com ninguém que ele estava doente. E aí a primeira coisa que eu senti falta, falei para o vereador Renato, disse para o vereador Renato, cadê o Norberto? Porque ele estava sempre aqui. Aí que o vereador Renato me contou o que estava acontecendo com o Norberto. E eu fiz questão de fazer essa fala aqui hoje, porque o Norberto era um cara extremamente calmo, um cara que tinha uma paz muito grande, tinha um orgulho muito grande da família, muito grande, falava de vocês muitas vezes durante a semana. Tinha essa referência do Juventude, nem se fala, né, Rafa, que ele influenciou de gente para torcer pelo Juventude, né, vereador Renato? Seu filho é um exemplo claro disso. O Norberto levava ele em praticamente todos os jogos do Juventude, e aí formou um grande torcedor. Quem não lembra do Norberto carismático, a voz do Norberto, né? Ninguém vai esquecer da voz do Norberto. Então, tenho certeza que foi uma pessoa sensacional, e quero lhe falar uma situação muito específica para ti, Rafa. O Norberto um dia me deu um presente. Ele me deu um presente. E ele me deu uma xícara, que tem um simbologismo nessa xícara. E eu, na primeira oportunidade que tiver, vou entregar para ti essa xícara, porque para ele representava muito, e eu tenho certeza que vai ficar em muito boas mãos contigo, essa xícara. Esse presente que o Norberto me deu há uns 4, 5 anos atrás. E depois eu te explico a história da xícara, e aí tu guarda ela com todo carinho. Então, senhor presidente, tenho certeza que hoje a gente não vota simplesmente um nome de rua aqui, vereador Renato. Mas a gente vota um reconhecimento a uma pessoa que se preocupava com quem mais precisava da cidade de Caxias do Sul. Vereador Daniel Lúcio Alparte. Vereador Felipe, na nossa passagem aqui, podemos dizer, na Câmara, a gente se relaciona e conhece muitas pessoas novas, e acaba criando amizades, né? E o Norberto era uma pessoa que a gente se encontrava muito nos corredores, e conversava, enfim. Uma pessoa do bem e que ficam somente lembranças boas dele, sempre uma energia muito positiva, tu não via ele pra baixo nunca, e acabava transmitindo isso, né? Então, vereador Renato, somente lembranças boas, a gente tem certeza que essa homenagem simples é merecida, e ele sempre estará aí na memória da turma aí, como uma pessoa que deixou a sua marca muito positiva. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Daniel Lúcio. Então, era isso, senhor presidente. Deixo um forte abraço ao vereador Renato, todo o seu gabinete, e com certeza a família, e transmita a neta, né, Rafa? Porque se tinha uma paixão do Norberto, era essa neta dele. Impressionante e é legal demais isso. Obrigado, senhor presidente.